Bora lá galera, nossa ilhazinha aqui vai ser um banho, presta atenção, só pra dor ali, seu Mário Aqui vai ser uma ilha, aqui vai ser uma ilha, vai ser rampada aqui assim, entendeu? Bacaninha, vai ter uma areia aí, entendeu? Olha só como é que vai ficar aqui, só tomando fome já tá rampada ali, entendeu? Fazer um vídeozinho aqui, seu Mário Aqui vai pro YouTube, seu Mário Botar no YouTube, fazer o antes aqui, quando terminar fazer o depois, tá direto pro YouTube Vou marcar o senhor no YouTube Beleza galera, vou botando e vou filmando pra vocês aí, vai fazendo, tá bom? E aí 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 E aí